Depois de quase seis meses de prisão, a primeira oportunidade que eu tive de me defender direto para a pessoa que tem o poder de me julgar. Então, hoje, que é a primeira vez que eu falo nesse processo, essa questão me envolvendo como organização criminosa, dizendo que eu estabeleci normas para liberar incentivos, eu não liberei nada, eu restringi mais. A Assembleia, quando aprovou a lei de lideranças partidárias, ela, nessa lei de 2013, ela prorrogou os incentivos para 2033 e disse que todo o incentivo, a partir de então, tinha que ser regulamentado por decreto, só por decreto governamental. Poxa, é uma atribuição que ninguém queria, eu não queria. E eles disseram uma lei que tinha que ser por decreto e o governo tinha que regulamentar. Então, eu regulamentei por decreto. Continuou tudo do mesmo jeito. O empresário quer um incentivo, ele entra na secretaria, apresenta toda a documentação que exigiam antes, é a mesma. Aprovado pela secretaria, mandava para o conselho, o CEDEM, aprovar. A aprovação do CEDEM voltava para o secretário. Eu regulamentei que a secretaria de indústria e comércio elabora o decreto. Depois de elaborado o decreto, passa para o CEDEM aprovar novamente e só assim ia para o governo, só para a sanção. Então, restringiu mais. Ficou tudo como era antes, só que o CEDEM tem que sentar duas vezes. Tem que homologar e aprovar a minuta do decreto que vinha para o governador. Então, eu não estabeleci nada, nunca pedi nada para o seu João Rosa. Seu João Rosa disse que ele é pedido, ele falou para a imprensa que é pedido, que eu nunca sabia disso, de pedido de dinheiro, de contrato que ele tinha com o governo. Nunca, nunca. Não conheço o Felito Miller, não conheço o Frederico Miller. Nunca pedi nada. Seu João nunca doou nada para a minha campanha, nunca pedi nada para ele. Então, eu apuro em verdade me envolver no negócio desse. E só hoje eu tive a oportunidade de falar com a juíza, de poder me defender depois de quase seis meses de prisão. Eu disse que restringia mais a questão do decreto. Mas agora, sem os seus decretos também não teria como eles terem o incentivo. Não, minha filha, você... Desculpa. O que foi a Assembleia junto com as federações colocou...